Última receita de hoje, vou fazer uma espécie de compota de pimentos, não vai ter açúcar, mas vai ficar com um aspecto de compota. Começo por picar dois dentes de alho, tomate sem pele, vamos retirar as sementes do tomate, podemos guardar para outra receita. E vou cortar o tomate em juliana, num tacho uma quantidade generosa de azeite, umas farinhas de tomilho de limão. O tomilho de limão tem um perfume de tomilho com um toque cítrico, encontra-se com bastante facilidade. Começar por refogar o alho e tenho também aqui os pimentos cortados em juliana. Vamos juntar ao alho. Duas anchovas picadas, as anchovas é um pouco a gosto, se quiserem juntar mais. Um pouco de sal. E vamos deixar refogar lentamente. E vamos aproveitar o resto do peixe. Os rabos, tamboril, as bochechas. E vamos cortar o peixe em dalhões. Espero que vejam o tamboril com outros olhos a partir de hoje. Um peixe maravilhoso. Seis medalhões de tamboril. Assim que o pimento começar a amolecer, juntamos o tomate. Uma colher de sopa de vinagre de balsâmico. O vinagre de balsâmico também tem um toque adossicado. Daí eu ter chamado de uma compota. As folhinhas de tomilho de limão. Vamos baixar o lume. E tapado cerca de 5 a 6 minutos. Enquanto esperamos pela compota, vou aquecer a chapa. E vamos fazer os medalhões de tamboril. Mais ou menos cerca de 1 minuto em cada lado. Vamos ver que é muito rápido. Aliás, um dos truques para manter o tamboril suculente é não o cozinhar demasiado. Principalmente quando estamos a cozinhar tamboril fresco. Vamos retirá-lo e colocá-lo num prato. E para quem tem dúvidas que o peixe já está cozinhado. Para acambar em grande, a compota já está. Uma ótima forma de homenagearmos este maravilhoso peixe com as cores e sabores do Mediterrâneo. Vamos colocar aqui o tamboril. Um fio de azeite. E aqui do meu ilustre jardim, umas folhinhas de salsa. A partir da manhã, as receitas estarão disponíveis no www.ingredientesecreto.tv Quero ver fotos e quero ver o Facebook com muitos comentários. Obrigado. E aqui do meu ilustre jardim,